E para nos dar mais informações sobre a operação da PRF nesse feriado de São João, eu converso agora com o inspetor Ramalho, ele que é o delegado da PRF aqui em Vitória da Conquista. Inspetor, eu queria que você falasse como é que foi, se fizesse um balanço para a gente desse feriado. Correto. Bem, a operação São João aqui na nossa região, ela teve como foco as ações de fiscalização de ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, uso do etilômetro, que é o nosso bafômetro, com o intuito de proporcionar mais segurança e diminuir os acidentes relacionados a essas infrações. Também foi focada ações de educação para o trânsito com o comando do cinema rodoviário e abordagens educativas, tentando levar e sensibilizar os condutores da importância dos cuidados com a segurança do trânsito. Paralelo a isso, também foram desenvolvidas ações no combate à criminalidade, que resultaram em apreensões de duas armas de calibre restrito, três pistolas de 9 milímetros e mais de 900 munições de diversos calibres. Infelizmente, durante a operação, houve um acidente com óbito, que para nós, infelizmente, deixou a operação comprometida, mas, de uma forma geral, obtivemos bons resultados e conseguimos diminuir em números absolutos o número de acidentes. Esse trabalho de vocês continua aí até o São Pedro ou já se encerrou mesmo? Todo mês de junho e também o mês de julho é um mês importante para a Polícia Rodoviária Federal, porque reúne os festejos juninos, aí o São João, o São Pedro e também as férias de julho, que acontece no sul do país, que redunda um fluxo intenso de veículos para o Nordeste. Então, há uma preocupação nesse sentido também, para que essas pessoas que vão estar de férias nesse período possam trafegar nas rodovias com a segurança. Ok, então, inspetor, muito obrigado. E agora a gente vai conversar com a inspetora Michele Alencar, ela que é a delegada de Feira de Santana, que possui o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste. É uma responsabilidade enorme da inspetora. Exatamente. Feira de Santana, ela é situada num ponto estratégico na Bahia e tem o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste. Tem um cruzamento de três BRs muito importantes, que é a BR-324, a 116 e a BR-101. E conta para a gente, então, como é que foi essa operação São João por lá também. Olha, lá tivemos um fluxo bastante intenso, porque todo o escoamento da capital para o interior passou por Feira de Santana, então isso gerou uma série de congestionamentos, mas a gente conseguiu, com a equipe de reforço, manter também a segurança no trecho e, graças a Deus, estamos comemorando nenhum óbito nas rodovias, na delegacia de Feira de Santana, nessas festas de São João. Ok, inspetora, muito obrigado e parabéns também pelo trabalho realizado. Geraldo Antônio, para o ESB...